Oh, rosa, não consinta que o trago te ponha a mão Uma rosa enxurvalhada, uma rosa enxurvalhada Já não tenho a sensação E agora como é que é? Venho lá no meu quintal Com a rosa enxurvalhada Há rosas tantas e tantas E não tenho nada só sem aranjas E dá rosas encarnadas E agora que se tira a rosa de amarela E são rosas de primeira Oh, não vi outra igual Venho lá no meu quintal É que eu não liga a rosa E agora que se tira a rosa de amarela E agora que se tira a rosa de amarela